É preciso desconcentrar a renda no Brasil. Para combater a pobreza, a fome, o Brasil precisa fazer reformas estruturais. Isso depende do Senado e da Câmara, dos deputados. Depende do Congresso Nacional. É evidente que a iniciativa do presidente da República tem sido decisiva. O Lula, todos nós sabemos, toda a história de vida dele, é a luta contra a fome, contra a desigualdade, contra a pobreza e a defesa da democracia. É muito importante a defesa da democracia, porque o autoritarismo está presente no mundo, a extrema-direita, e aqui nós tivemos uma tentativa de golpe, dia 8 de janeiro. E tivemos um governo que, durante todo o seu mandato, construiu a volta de uma ditadura, lutou por isso. E nós resistimos e vencemos. Mas há um caminho a percorrer ainda, em defesa da democracia, e esse ato aqui é um passo nessa direção.